Música Senhor Américo, em relação à crise hídrica, em meados de março o senhor adiantou em uma entrevista que o governo estadual vai atuar em duas frentes, gestão de demanda e gestão da oferta. Agora, quais são os avanços que já foram obtidos? O senhor pode adiantar quais são, por favor? A gente já tem algumas iniciativas, tanto na gestão de demanda como de oferta. Na gestão de oferta, nós temos basicamente três iniciativas, uma ações emergenciais, outras de médio prazo e outras de longo prazo. Com relação às de curto prazo, nós temos três que vão trazer mais ou menos 5 metros cúbicos por segundo, nesse ano aí, por isso que são emergenciais, para vencer esse período de seca agora, que a gente está começando agora. Nós temos medidas de médio prazo, que a gente vai trazer água de transposição do rio São Lourenço e também do Paraíba, do sul. Principalmente essas duas ações, que são de dois, três anos. E depois, nós temos de longo prazo, nós estamos tentando ver, avaliar iniciativas para trazer quase cerca de 25 metros cúbicos por segundo, de pontos mais longe, Juquear de Baixo, Paranapadema. É o plano da Mato Macometrópole, para trazer mais de 25 metros cúbicos de águas e vencer para 2050 a demanda de água de São Paulo. Com relação à demanda, nós estamos também fazendo, estamos finalizando aí um grande projeto para reduzir o consumo de água, principalmente na cidade de São Paulo, mas também depois vai ser estendido para outros municípios do estado. Mas também a gente vai fazer uma troca maciça de aparelhos sanitários e economizadores, para reduzir a demanda. A gente vai começar nos conjuntos CDHU, depois estender para outros conjuntos habitacionais, prédios também comerciais e industriais. Quais são os principais benefícios que a cadeia produtiva da construção tem trazido para a economia de água, senhor Américo? Ela é fundamental. Na verdade, a construção dos novos edifícios, essa construção, os projetos desses novos edifícios, eles têm que ser feitos agora visando uma redução de economia de água. Ele não pode mais projetar o ambiente construído da mesma forma que a gente sempre projetou, que sempre foi projetado tendo um excesso de consumo de água. Então, provavelmente, a cadeia construtiva tem um papel fundamental no sentido de começar a projetar e construir prédios visando uma economia substancial de água no futuro. Isso, sem dúvida nenhuma. Legenda Adriana Zanotto